Fala pessoal, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo do Fita Tornativa. Bom, hoje saiu um novo filme da franquia Halloween chamado Halloween Kills e neste vídeo eu falo um pouco sobre o que eu achei desse novo filme. Bom, para quem é fã de terror, com certeza já assistiu algum filme do Halloween ou, claro, é fã da franquia e sabe como teve diversas sequências, remakes, reboots, teve um monte de coisa, né? Mas, desde 2018, a franquia Halloween meio que resetou, ou seja, eles seguem a história original, a de 1978, sabe, do John Carpenter, que para mim é um clássico de terror, eu amo esse filme. Então, no de 2018, que é um filme sensacional, ele se passa 40 anos depois, né? Mostrando como tá a final girl mais famosa, né? Do filme de terror, que é a Laurie Stroud, que marca, sim, a volta da Jamie Lee Curtis no papel principal. E com o sucesso de 2018, claro que a franquia Nada Boba já encomendou mais dois filmes. E o segundo capítulo é Halloween Kills, né? Que eu acabei de conferir, e eu vou contar alguns pontos positivos e negativos que eu achei dessa sequência. E, neste longa, né, a história é contada imediatamente após o último filme, onde a Laurie Stroud, a Jamie Lee Curtis, acredita que, enfim, venceu o Michael Myers, pois ela prendeu ele no porão, né, da sua casa e incendiou ele lá dentro. Mas é surpreendida pelo retorno do serial killer. Dessa forma, ela e outros sobreviventes decidem enfrentá-lo e acabar, né, com o ciclo de mortes na cidade. E, bom, primeiro de tudo, o Halloween Kills entrega tudo que tem que ter no terror de slasher. Tripas, mortes, sangue, tudo brutal, né? Isso o filme faz com perfeição. E pra quem que é fã de cinema de horror, terror, filme stress, Halloween Kills entrega tudo isso. E, ao meu ver, é um dos filmes mais violentos de toda a franquia. Então, neste ponto, o filme super segue a tradição, né, de Halloween, de trazer esse cinema slasher, até porque Halloween é essa grande influência pro subgênero de terror, né, que influenciou outras grandes franquias, como Pânico e Sexta-feira 13. Mas, mesmo agradando, né, os amantes de terror, o filme peca em outra questão, que é o seu roteiro. Que, pra mim, eu acho que é um enredo muito confuso e que, simplesmente, não tem nada a ver com o seu antecessor, o Halloween, de 2018, que entrega uma história muito boa do começo, meio e fim. E, no Halloween Kills, eu acho que virou uma grande bagunça tudo que eles tentaram fazer, mesmo tendo a mesma direção do filme anterior, porque você vê uma clara dificuldade do filme de encontrar um ponto de inovação ou até de como contar essa história. Então, o Halloween Kills opta por mostrar diversos flashbacks pra introduzir novos personagens e, também, o retorno de alguns sobreviventes do Dia das Bruxas, de 1968. E, com isso, né, o roteiro fica explicando, repetidas vezes, os eventos que o público já tem conhecimento. Além disso, o que me incomoda nesse novo filme é como eles criam diversos subtramas, né, tentando mudar um pouco a história original do filme de 78. E isso é um campo muito perigoso, né, principalmente se tratando de um filme que tem o seu primeiro ainda como o melhor, né. Então, esses subtramas que o filme cria, eles não vão pra lugar nenhum, no final das contas. Então, eu achei toda essa parte muito desnecessária, porque não acrescentou em nada na história e essa tentativa de mudança também não foi muito bem feita. Além disso, eu acho que existe um apagamento da importância da relação de obsessão e vingança do Michael Myers pela Laurie Strode, né. É, também, até um pecado como o filme deixa totalmente de lado a de Emily Curtis, que tem pouco tempo de tela e nenhuma cena impactante. Por outro lado, em relação ao roteiro ainda, eu acho que tem o seu ponto positivo quando eles começam a colocar num debate sobre como a população daquela cidade começa a reagir. Porque eles querem vingança, né, o Michael Myers destruiu diversas famílias e com isso eles se juntam, né, pra caçá-lo. A ideia do filme de trazer isso à tona eu acho muito legal, porque realmente é algo que talvez aconteceria, que acontece, né, quando você tem um serial killer numa cidadezinha, ou algo assim acontece. E aí, no meio dessa confusão, desse caos que vai criando na cidade, vai tendo até lema de guerra, né, que é o mal morre hoje. E aqui quem lidera a vingança em massa são personagens conhecidos do primeiro filme. As duas crianças cuidadas pela Laurie, que é o Tommy, e a Lindsay. Além daquela enfermeira que aparece lá no começo, sabe, a Marion. Então eu acho uma ideia muito promissora que você traz esse tipo de ação dos personagens, de fazer justiça com as próprias mãos, e as consequências disso, de desumanizar as pessoas. Eu acho que até o momento que você começa a visualizar esse debate de outra forma, é quando a Laurie, né, do seu quarto de hospital, olha pela janela e fala, né, é isso que o Michael Myers queria, né, é a obra-prima do Michael. Porque, afinal das contas, não dá pra seguir, né, os mesmos passos de um assassino. Porque você acaba também matando inocentes, que é o que acontece no filme. E assim, mesmo tendo essa ideia super legal, né, de construção social, né, sobre o tema, eu acho que o filme se perde totalmente no seu ato final. Porque os personagens tomam decisões muito estúpidas, e que acabam resultando na sua morte. O que, pra mim, descarta a oportunidade de aprofundamento da história de diversos personagens. Como a filha da Laurie mesmo, a Karen, que é interpretada pela Judy Gere. Então, com isso, a conclusão que eu tiro de Halloween Kills, é que é um filme muito mediano, e que não consegue superar ou ser páreo, né, com o seu antecessor, né, o 2018, ou de 1978, com certeza. Ele pode sim agradar o público, principalmente pela sua qualidade técnica, que tem uma fotografia incrível. O filme consegue evidenciar quem é Michael Myers. Eu acho que não é todo um problema da direção, porque sabemos da sua capacidade, né, eles entregaram já um filme bom, mas eu acredito que eles ficaram muito perdidos na sequência. Porque eles não conseguiram trabalhar a própria história. Então, assim, é um filme que faz diversas referências estéticas impecáveis sobre terror de slasher, e isso não tem o que dizer. Mas, ainda assim, faltou algo a mais na sua história. Ficou algo genérico, e que traz esse problema, né, de toda a história do Halloween no cinema. Então, infelizmente, pra mim, a nota que eu dou para o filme são duas fitas. Ou seja, é um filme regular. E, bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, de comentar e compartilhar com seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos, e vem conhecer minhas redes sociais, Facebook e Instagram do Fito Ternativa, onde sempre tem conteúdo de cinema e de série. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!